Olá pessoal, convido vocês a assistirem nesse próximo sábado às 22 horas aqui pela Rede Família o meu programa NO Encontre-se. Vamos falar sobre modulação hormonal e também longevidade. Junto conosco o doutor Márcio Aurélio, psicanalista clínico e coach de relacionamento e o doutor Vitor Panik, que também trabalha com nutrologia e longevidade. Não perca, oferecimento NB, administrador de condomínios. O seu condomínio em boas mãos.